Vamos para a participação agora dos nossos telespectadores. Olha só, moradores do setor Parque Trindade II, em Aparecida de Goiânia, estão na bronca com essa água aí que está saindo suja das torneiras. De acordo com eles, essa situação está em todas as residências do setor. Vamos acompanhar. Olha que a cor da água que está chegando aqui no Parque Trindade aqui. A gente paga água em dia para receber uma água dessa qualidade. Não tem condição. Será que a água de cor de chá voltou, infelizmente, a sair das torneiras, tanto de Goiânia quanto de Aparecida de Goiânia? Não é possível, né? A Saneágua informa que vai enviar equipes ao setor para avaliar a situação. A companhia ressalta ainda que a solicitação não foi registrada até o momento na empresa. Portanto, está pública, está registrada agora para que a empresa tome essa providência lá no Parque Trindade. E olha só essa imagem, viu? O ponte do município de Rubiataba caiu durante a passagem de um caminhão carregado com troncos. Olha só essa imagem aí. A estrutura de madeira não suportou o peso do veículo e se partiu. O motorista do caminhão conseguiu sair do veículo sem ferimentos. A situação é essa aí, ó. O ponte quebrou. O caminhão está nessa situação aí. Só não caiu, não caiu, não virou ainda por causa do pilar de cimento. Olha, quem nos mandou essas imagens aí lá da região de Rubiataba está reclamando muito da prefeitura lá do município. Segundo esses fazendeiros lá da região, há vários anos que eles vêm reivindicando uma ponte melhor, uma ponte mais sustentada, uma ponte mais duradoura para poder fazer a ligação da cidade com essa região aí que tem muitas propriedades rurais. Mas, infelizmente, até hoje a prefeitura não tomou essa providência. E o que aconteceu? Isso aí, infelizmente, que a gente está vendo agora. E tomara que agora o Poder Público Municipal lá de Rubiataba tome a providência de fazer uma ponte melhor para essa região.